E aí galera, aqui é o Henrique, bem-vindos a mais um vídeo de Dead Space 2, já era para ser um vídeo de Sleeping Dogs, né, a DLC do Sleeping Dogs, eu não sei o que acontece, mesmo a Steam atualizou o game, baixou o conteúdo da DLC, mas quando eu inicio, tento iniciar um novo game, simplesmente não dá a opção, tem a opção de iniciar a história comum, e embaixo, que era para ficar uma telinha metade azul, que era para aparecer, iniciar o conteúdo da DLC, não está aparecendo, então até que eu arrume isso, eu vou ter que adiar, olha que nota mais escatalógica, o pessoal pode pausar e vai rir com essa porra aqui, a mulher está reclamando de quem usa muito papel higiênico, pô, meu, é muito contextual algumas coisas aqui, é legal, é legal, porque adiciona mais conteúdo à história, né, você fica sabendo de várias histórias que se passou por aquele local, que acontecia com as pessoas, mas tem coisa que aquilo ali, por exemplo, é muito escatalógico. Então, talvez eu traga aí vídeos de Metro 2033, como eu disse, se eu tivesse uma plaquinha de captura, eu teria, eu vou continuar com Dead Space, mas eu já estaria trazendo vídeos de Assassin's Creed 3, já teria feito um playthrough de Resident Evil 6, o que mais? Ah, vários outros games aí, ó, que ainda vai sair muita coisa ainda para PS3, que vai sair para PC? Vai, mas tem esse delay, como eu já discuti em vários vídeos, o pessoal lança primeiro para console, e depois para PC. Na minha humilde opinião, eu acredito que é o seguinte, como a pirataria é maior no PC, eles lançam primeiro no console que tem uma pirataria menor, aí eles lucram mais, ou então, é porque o valor dos games no console é simplesmente o triplo. Então, eles lançam primeiro para console, e ganham o dinheiro, eita, que susto, ganham o dinheiro que eles têm que ganhar, e depois eles lançam com o PC. É um desses dois motivos, vocês podem ter certeza onde é, aqui? Meu, essa site aí, essa armadura do Ice aqui, antiga, é que eu não me lembro do primeiro Dead Space, eu não acho que era tão primitivo assim, mas eu achei muito estilosa, muito estilosa mesmo. É, Ice, que você está se enfiando aonde, meu filho? Ele se enfia, a gente que tem que comandar, né, a gente que se estrepa. Se bem que agora, com esse rifle do jeito que ele já está, e agora com essa armadura diferente, que aumentou a resistência dela, acho que foi 20% da resistência, até que está bem tranquilo. Meu, aqui eu vou com a arma, eu vou mirando, porque qualquer coisa que aparecer, provavelmente já não vai mais aparecer os Necromorphs de começo, então todos aqui devem ter coloração mais escura. Então, com certeza, a dificuldade vai estar maior. Opa! E agora ele está tendo a loucura muito frequentemente, toda hora agora, Isaac. E agora nem é aquela loucura que a tela fica laranja, a minazinha aparece, está vindo pelo rádio. A mulher dele morreu na bordo dessa nave aqui, né? Vamos descobrir já já o que aconteceu com ela. Se ela já não falou, porque tem hora que eu estou simplesmente prestando atenção no game, nem presta atenção nos textos. Elevador aqui. Elevador aqui. Se bem que elevador só teve dois sustos, né? A hora que eu abri tinha um cara, e no outro que caiu um, lá na parte da igreja. Tomara que isso não aconteça. Mas se cair também aqui, vai para o colo. Esse aqui é elevador rapidinho. Ah, essa área aqui, eu me lembro do primeiro Dead Space. Eu não me lembro dessa mesa aqui de melhoria, mas... Essa área aqui, eu lembro, ó. Essa parte. Mas eu vinha daqui. Mas aqui agora tem o elevador, então deve ser só parecido, não deve ser a mesma área. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para fazer upgrade. Vou fazer melhoria na armadura, né? Deixa eu ver. Ó, o canhão ainda faltam duas. Tenho dois Power Nodes. Se eu comprar, eu compraria um neutro e um do tiro secundário. Vai ficar faltando damage. É isso? Mas eu, querendo... De qualquer forma, eu vou precisar de mais dois para maximizar totalmente a arma. Então eu vou levar esse 1 Power Nodes. Que talvez deve ter alguma salinha que eu vou usar para destrancar. Então deve ser o mais esperto, agora o mais inteligente deve ser isso mesmo. Barulho. Meu, tá foda, cara. Eu, tipo... Eu não quero pegar game que eu vou me prender por muito tempo. Eu gostei de jogar o Kings of a Maluro. Eu gostei para caramba, mas durou... Foram 22 horas de vídeo, de conteúdo upado. Eu joguei bem mais que isso, mas foi 22 horas. Então eu vou pensar duas vezes antes de pegar um... Ih, vai ter merda. Um RPG para fazer um playthrough para o YouTube. Ah, tá só de palhaçada. E como é que isso aqui caiu, cara? Isso não tá me cheirando bem, hein, cara. Quando eu começo a ver esses baratos destruídos, assim, vai ter alguma coisa. Se não tem inimigo, tem o Isaac bem louco, dando susto na gente. Então eu tô pensando muito bem no que eu poderia trazer. Eu vi lá a DLC e falei... Pô, acho que a DLC aí do... É crédito? Essa DLC do Sleeping Dogs ia ser legal. O pessoal ia curtir. Mas não deu certo, deu uns problemas lá. E aí agora o Darksiders eu tenho que instalar ele nesse Windows aqui. Não é todos os games que eu instalo. E eu não faço backup... O único backup que eu fiz para dizer a verdade da Steam e da origem foi o Battlefield. O que mais? O Dead Space. É os únicos que eu faço mesmo backup. Quando eu vou formatar o resto, eu falo assim... Ah, se eu precisar mesmo, tiver com muita vontade de jogar, eu mando baixar na Steam de novo. Então não tem problema. Vai ter merda aqui, né? Onde tá esses negócios, com essas fitas vermelhas? É duto de ventilação? Aqui é mais uma nota contextual. Não tem nada a ver com o Isaac, mas é só pra gente saber o que aconteceu no local. Eu gosto bastante disso. Às vezes eu não presto atenção na hora do vídeo, mas depois eu vendo meus vídeos, eu aprendo muito mais do que o que eu aprendi na hora que eu tô jogando. É engraçado isso. O cara, o cu apertou. Nunca mais eu volto aqui, rapaz. É na hora que o cu aperta, meu amigo. Não passa nada. O cara não faz mais nada. Meu, tá muito tranquilo. Essa nave aqui tá muito tranquila. Pelo inferno que ela era na primeira... Peraí, o que que é isso aqui? Pelo inferno que essa porra dessa nave era no primeiro game, essa parte aqui tá muito tranquila. Tem alguma coisa errada. Tem dardo ali. É dardo? É dardo, beleza. Então não é pra cá. Eu sempre faço o contra-objetivo. Aqui vai aparecer inimigo. É muito aberto. Eu vejo, ó, o objetivo é pra direita, vamos pra esquerda. O que que foi aquilo? Foi do negócio que eu ataquei aqui? Acho que foi. Então eu sempre fazendo o contra-objetivo pra... Porque sempre teve... E tem inimigo, tem. Mas sempre tem o item que você ia tá deixando passar. É, mais munição. Se o cara vem direto ali, eu já tinha perdido uma munição indo pra cá. Esse aqui. Dá pra usar isso aqui pra empalar? Eu tava reparando... É, no começo da série eu tava empalando os caras bem mais. Agora eu mal tô usando. Não sei se porque a arma tá... Tá bem forte. Essa porta vai fechar, né? Ah, eu acho que essa arma vai dar pra eu me virar. O que que é isso aqui? Aqui é health pack. Fechou. Primeiro eu tenho que ver da onde pode vir inimigo. Tá muito escuro. Ih, o foda é que eles podem vir dali, ó. Se fosse tipo um lugar, não. Eles tem que vir daqui da minha frente. Mas não tem a parte superior do lugar que a gente veio. Então se eles podem vir dali vai ser complicado. Puta que o pariu, cara. Mano do céu. Fica aí. Aí, mano. Tô maximizando essa porra... Aí. Tô maximizando essa porra dessa arma à toa, mano. Macaco do azul quase... Deixa pra lá. Quase que o cara destroça ali, ó. O Isaac tá tudo bem, né, Isaac? Não vamos usar palavras muito fortes, vai. Tem munição. É munição? Não. Isso aqui é pra recuper... Pra ter essa porra pra usar... A... Como é? A cinesia. Eu acabo confundindo a cinesia, a cinética. Vai ter mais inimigo... Vai ter inimigo rápido aqui. Creio eu. Ó lá. Mais um puto. Acertei? Acho que acertei, hein. O que é isso? O cara... Peraí. Esse inimigo grande aí, agora ele também dá essas catarradas ou tem um daqueles inimigos que... Peraí, galera. Já eu comento. Daqueles vindo de lá. Um... Ainda bem que eu me virei aqui. Já era. Isso. Tá dois tiros mortos. Tá tranquilo. Olha onde tá vindo o cara. Já era. Já era. Não, não morreu. No peito. Esse aí já era e esse daqui. Bom. Tanto os de coloração mais escura como os outros... É, não é muito inteligente acertar a barriga desse bicho, hein. Pelo menos dois tiros aqui tá sendo mais do que suficiente. Ih, pode vir. Pode vir. Tem um brinquedo bom aqui, ó. É que isso. Não desiste, não. Ai, aumenta o nível que tá fácil. Vamos avançar. Meu, esse Isaac é o cara mais... Um dos caras mais fodas que eu já vi num game, né. Ai. Munição. O cara era muito cabuloso, mano. Muito resistente. Se bem que a cabeça dele tá toda fodida, né. O cara tá bem louco, mas... Ele tem um puta de um psicológico, né. É, pra que que eu tô pensando? Isso é só um jogo. Não tem nada a ver. Vai ter mais inimigo? Se vai, vai logo. Vamos logo. E o foda é que se eu, tipo... Se eu soubesse pelo menos de onde vai vir inimigo... Ih, que é isso, cara. Daqui de cima. Se eu soubesse pelo menos de onde vai vir, eu posso correr e só mirar nos locais que vai... Vai vir inimigo. Mas aqui eu não sei, então tem que tá sempre... Com a guarda sempre elevada. É pra cá que eu tenho que ir, né. Porque ali tem um power node. Eu não vou avançar sem pegar esse power node primeiro. Tá muito fácil aqui. Bom, tá tranquilo. Agora eu já tenho dois power nodes. Já vai dar pra maximizar. Vai ficar faltando só um neutro, né. Só um node neutro da arma. Só falta começar a hackear isso aqui e dar merda. E aí eu já vou ter maximizado a... A Javelin. Acho que nem precisa investir mais ainda. Que ela já tá muito overpower, mas eu não vou deixar passar. Vamos deixar ela no máximo. Bem certinho. Aí não vai dar tempo. Aí. Caralho, mano. Pus pra direita no finalzinho. Pensei que tinha dado. Aí. Opa. Aí um. Vai um só último. Aí. Isaac, se você põe a mão na parte de trás do display na hora que hackeia, não é mais se você faz isso logo no começo? Tá louco? Eu tava pesquisando. Depois que eu zerar o game, a gente destranca uma luva. Uma luva daquelas que o pessoal usa, tipo, em torcida. Aquelas luvas de mão grande, sabe. Uma luva vermelha. Eu não sei qual é o tipo de tiro, mas é infinito. Então talvez eu trago uns videozinhos depois que eu zerar o game. Jogando, me divertindo com aquela luva lá. Aquilo lá deve ser engraçado. Porque o tiro infinito você vai mandar esses necromorphs tudo pra casa do caralho rapidinho. Se bem que é aquela coisa que eu falo sempre, né. Quanto mais você vai jogando o game, mais você quer jogar ele. Quanto mais você vai jogando, você vai... Você lembra que você tá acabando o game. Então você quer que o game dure mais. É foda, né. O game bom é outra coisa. Já tá meio ultrapassado. Se eu tivesse fazendo esse detonado bem no tempo que foi lançado. Lógico que eu ia ter bem mais visualização. O canal ia tá bem maior. Mas eu tô fazendo o que eu gosto. Que ganhei. Eu tenho que agradecer sempre ao Eddie que me deu o game. É pra salvar o game. Deixa eu primeiro procurar os itens. Eu só vou salvar na hora que eu vou sair dessa sala. E aí eu comecei a jogar e vi que o jogo é muito bom. Tá mexendo sozinho isso aqui, cara. Mais dardos. Ele tá trancado. E aqui. Não tem nada. Então eu tenho que salvar mesmo. Vai, e aqui? Foi da... Eu vim daqui? O que que é aqui? Não, o objetivo é pra lá, mas... Eu vim daqui, não é? Mano, eu sou um animal de teto. Eu vim daqui. Eu vim daqui. Porra! Eu voltei o bagulho aqui à toa, mano. Então eu pensei que era um outro... Eu tinha vindo de um outro corredor. Então vai rolar um corte que eu vou salvar aqui. Não tem nada, né? E eu já volto. Pronto. Jogo salvo. Tá tudo ok. É... Queria fazer um comentário que é o seguinte. Eu fui atrás do... Do cabo. Pra acabar com esse problema, né? Essa insegurança minha de não ter chiado no vídeo. Se você não sabe, esse é o motivo desses pequenos cortes na maioria dos games. É pra saber se o microfone começou a chiar ou não. É porque o meu cabo, ele usa um adaptador de P10 pra P2. E aí, sei lá, cara. Por algum motivo, simplesmente começa a chiar de uma hora pra outra. Então eu fui atrás de um cabo, que eu posso conectar ele direto no microfone. E o microfone, esse cabo do microfone, já sai direto pra P2. Mas dispensando o uso de adaptador. E assim, erradicando qualquer risco de ruído. A área de decontaminação. Decontaminação? Não. Descontaminação. Você tá misturando inglês com português. Vai ter merda aqui. Então eu fui lá na Santa Efigênia. Isso em São Paulo. Porque tem várias Santa Efigênia. E perto da Santa Efigênia tem os dois quarteirões ali que é específico. Um monte de loja de instrumento. Cabo de música. Caixa acústica. Tudo pra música. E aí, uma loja que eu cheguei. O cara falou, acabei de vender. E as outras lojas, como eu fui num sábado. Eu falei assim, não. Esse cabo aí você tem que mandar fazer. E a gente só faz de semana. De fim de semana a gente não faz. Então aí eu tinha que vir embora. E fiquei de voltar lá uma outra hora. Mas agora pelo menos eu tenho o telefone da loja. E vou lá. Ligo pra ele. Reservo. Acho que vai dar pra fazer a melhoria aqui. Ligo pra ele. Reservo. Vou lá e... Finalmente adquiro o cabo. Meu, será que não vai ser... Vai. Tiro secundário. E o dano vai aumentar em 12.5. Já tá cabuloso. Mas ainda tá sendo dois dardos ainda. Se diminuir pra um dardo qualquer inimigo. Vai ficar muito foda. Vai ficar muito bom. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz. Em ritmo de festa, hein. Mandando os putos pro inferno. Em ritmo de festa. Fala isso pro céu. Você racha o bico. Aqui mais um. Carga pra estabilizar, né. Pra cinesia. Não é cinesia, cara. Pra cinética. Eu tô começando a confundir, depois de tanto tempo. Cinesia com a cinética aqui. Estourou alguma coisa. Eu ouvi barulho de quando ele estoura a ventilação. Mais um barulho. São dois. Meu, se vir aqui vai tomar na cara. Descontaminação completa, sei. Vai... Ainda vai cair a proteção da janela. Meu... Vai ter alguma merda aqui, cara. É pra cá. Ó, foi daqui que veio. O barulho deve ter sido daqui. Ó lá. E dali, ó. Agora, onde tá o desgraçado que estourou isso aí? Eu vou ver se esse vídeo eu deixo ele com uma duração um pouquinho maior. Ao invés de dois check... Ah, era você, puto? Já era. Não, eu vi o barulho da direita. Ah, esse aqui. Ih, errei. Vamos ver se eu deixo esse vídeo... Ó, passou direto, meu filho. Presta a desolha pro lado. Se eu deixo ele um pouquinho com uma duração maior, ao invés de mostrar... É... Longo de dois pontos, né? De dois saves. Vou ver se eu mostro pra vocês até três. Vamos ver. Vamos, velho. Vamos. O dia todo, não. Cadê o ZT? Tem um que tá rastejando, que tá vindo daqui. Não, porra. Ué, ele não vem aqui? Peraí, vamos acabar com isso. Tinha um aqui em cima que não tá mais. Aê. Um dardo já era. Tem um negócio atrás dele. Ali. Você tá pra lá, né, puto? Agora acabou a munição em cima. O objetivo é pra cá. É isso? É pra lá o objetivo. Então, vamos ao contrário. Meu, essa parte aqui deve ter merda, hein? Opa! Vem correndo em ritmo de festa. Isso. Essa porra dessa... Na hora que ele perde a cabeça, ele vem dando essas braçadas. Tem que acertar a cabeça desse bicho. Meu. Foi um tiro no braço. E matou o cara ali. Tá muito foda o Javerin. Ai, puto. Topa meu item. Isso. Crédito e munição. Tá muito bem. Ué, por que que eu não posso pegar? Tem um item ali pra vender. Isso aqui é energia de contato. É, isso aqui faltava bem pouquinho pra recuperar 100%. Então, eu uso um e pego a munição. Olha lá. O Power Node. Se o nego vai direto no objetivo, ele deixa passar. Isso. Eu sou burro demais, viu? Eu vou ficar parado aqui esperando vocês chegarem. Eu já sei que esse aqui rastejo é um só. Se bem que agora que a arma tá mais forte. Olha que negocinho escuro. Eu não sei se é um tiro só no... Nesses de pé. É, esse aqui também é, ó. Então, os de coloração escura são dois dardos. É, não mudou muita coisa. Dois dardos pra matar os que tão inteiro ainda, né? Tipo esse aqui. E os que tão rastejando um dardo só. O gordão lá foi um dardo. E os outros inimigos são um dardo também. E isso na arma do jeito que ela tá agora, tá? E lembrando que eu tô jogando no Zealot. Vamos recarregar. Vambora. Deixa eu ver a munição. Tem bastante munição. Algumas coisas pra vender. Alguns... Ah, tem um espaço livre. Já tô com 47 mil de novo. Tem muito... Dá muito dinheiro o game aqui. Pode vir. Ó, 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 ó. Animal de teta. Mais? Tem mais? Tá ficando meio clichê. Vem um da frente. Presta atenção que tá vindo um de trás. Eu tô errando o tiro. Esse aqui foi na cagada. Ah, e foi um dardo só. Esse foi um dardo só. Então, beleza. Se seguir essa linha. Esses inimigos de coloração comum, né? Entre aspas. Nossa, mexendo o braço me assustou. É um dardo só e o de coloração mais escura. Dois dardos. Os que estão rastejando mesmo de coloração mais escura. Que eu não sei se tem. Deve ser um dardo só também. Esses pequenos também são. Aquela porra daquele bicho que cospe. Ele tá muito mais rápido agora com essa coloração. Esse aqui... Aquilo ali não tem coloração mais escura, mano. Olha isso. Ai, pode atirar. Ô, gordão. Perdeu a cabeça, gordão. É isso. Ah, pensei que aquele ali ia soltar aqueles baratos, mas ele só solta... Ele matou o pequenininho? Ele matou na catarrada o pequenininho. Caraca, é muito escroto. Como esse gordão eu não atirei na barriga, né? O problema é matar ele com um tiro na barriga. Que aí ele solta aqueles pequenos. Aí dá problema. É só mirar na cabeça. Vai ter mais inimigo aqui? Ai, lógico que vai. Errei um tiro. O outro acertei. Foi um dardo só. Deixa eu ver se eu adivinho. Tem mais um puto vindo. Ritmo de festa. Ah, vou brincar não. Você é louco. Aí que esse cara inventa ali. Ele tá desse jeito aí. Aí os braços não mexem. Ele pega essa piroca balançando. Ele veio dar pirocada na cara do Isaac. Já pensou que sendo escroto? Puta merda. Ó, um dardo ficou flutuando. É isso. O que é isso? É mina de detonação? Eu pensei que o jogo não ia dar essas munições que eu não vou usar. Mas tá dando, então beleza. Fazendo a dancinha. Não vai ter nada mais? Ah, mas vai aparecer alguma coisa? É difícil, hein? Ih, save game. Aqui deve ter alguma merda. Vai pra lá. Então vai rolar um corte. Vou salvar o game aqui e já volto. Bom, já salvei o game. Esse vídeo aqui eu vou deixar ele um pouquinho maior. Vou mostrar pra vocês três pontos de save. Entrando em gravidade zero. Que maravilha. O que é isso aqui? Agora eu já sei que eu posso flutuar. Mas o que eu tenho que fazer aqui? Ali do lado. Tá laranja. É pra lá que eu tenho que ir. Lá tá laranja. Não sei se é elevador ou o que que é. Então, é, deve ter alguma coisa a ver com isso. Isso é o que? É um cano? Isso é um cano. E tem vários desse cano nesse negócio redondo aqui. E tem vários negócios faltando. Deixa eu ver se é isso aqui. É, o negócio encaixa ali. Mas eu não sei se é isso. É isso? É. Não, não é não. Aí, encaixou. Dá pra eu mexer em todos? Aí eu posso tirar esse aqui? É. Só dá pra tirar aquele. Então não é ali. Se der pra comandar qualquer um, aí sim, você ia simplesmente mudando. Mas não é. É tipo um quebra-cabeça, né? Esse aqui deve ser ali. Não, esse não é aqui em cima ainda. Tem que ser um que vem aqui. De cima pra baixo aqui. Ah, esse aqui é aqui em cima. Beleza. Falta um. Ali. Ali é? Vai, meu. Tem dia todo, não? É. É esse? Não, não é esse. Esse aqui vai pra baixo, mas não é aqui, ó. Esse é daqui. Então tem mais um. Cadê o último? Nem vi que tinha item aqui em cima. É munição que eu não vou usar. Não, não, não. Nossa, que merda, cara. Cadê o barato? Falta um daqueles canos ali, daqueles canudos. Sei lá o que que é aquilo. O objetivo é pra lá, mas... Isso daqui é o quê? Enfeite? Não é ali. Isso daqui não deve ser enfeite. Eu devo ter que fazer... Devo ter que interagir com isso daqui de alguma forma. Então eu devo ter que achar a última parte também. O que que é aquilo ali? Aquilo ali é pra recuperar o oxigênio. Que maravilha. Não consigo entrar. E aí eu tô olhando. Falou que tava entrando em gravidade zero, mas... Esse switch que eu tô usando, que é a armadura que eu tô usando agora. Não tá constando nenhum tempo ali nas costas. O pessoal tá podendo ver. Tá ali, ó. Disfarça. E eu não sei... Será que é correto eu afirmar? O pessoal que já jogou sabe me dizer. Essa armadura aqui, o oxigênio é infinito? Será isso? Porque até agora não teve nada, ó. É, agora começou a rodar. Acho que era isso mesmo. Ah, tô pensando que aí tem alguma coisa importante. É só uma luz, ó. Bosta. Bom. Deve tá funcionando, é isso daqui. Mas eu nem sei se eu tinha que fazer isso aqui. Isso aqui é secundário. Isso aí é seu objetivo mesmo. Onde que era o objetivo? Ali, né? Vamos ver o que que acontece. Porque tava ver... Ah não, tá laranja ainda lá. Isso daqui que eu tinha visto. Esse painel daqui da direita. Deixa eu ver aqui atrás. Ativar. Pra ativar a centrífuga. Centrífuga do que, meu filho? Agora a gravidade zero foi desativada. Ah, ele vai ativar a centrífuga da Enchimura. É isso que eu precisava fazer? Agora, se a gente sair daqui na Enchimura pra qualquer outro local, o cara recuperar a Enchimura sozinho é muito foda, hein? Nossa, deu uma distorcida na imagem. Tá, e pra que que eu fiz isso? Pra que que eu mexi isso daí? Eu tenho que ir naquela... Em uma dessas salas aí, não. Meu, que estranho, cara. Eu tinha certeza que essa parte ia estar com o contador de oxigênio. Tanto é que tem vários desses negócios pra recarregar o oxigênio. Aqui em cima, aqui na parte de baixo. Mas não tô tendo o contador. Agora esse negócio... Olha lá. Agora que isso daí tá funcionando, eu não sei se... Será que eu tenho que deixar isso daí lento? Tem um item, peraí, não destrói não. Opa, kit médico. Deixa eu ver se eu consigo deixar... Não, aquilo ali não é pra recuperar oxigênio. É pra recuperar... É pra recuperar a cinética. É, é pra recuperar a cinética, mas... Pra que que é ter um negócio desse pra recuperar quantas vezes você quiser... Se você não precisa usar ela pra nada aqui. Bom, eu tenho o salve game aqui, então eu vou... Save game, salve game. Então vai rolar o... Vou encerrar por aqui. Não esquece do like, do favorito. Abraço pra todo mundo aí, galera. Se você sabe o que tinha que fazer a mais nessa parte aqui, não deixa de comentar. Um abraço, é isso aí, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.